Bom dia galera, olha aí a nave de hoje. Para você que gosta do milênio 2, hoje a gente vai matar saudado, bicho. Não funcionandinho, o carrinho é antiguinho, mas é show de bola. Gostoso de trabalhar com ele. Bom galera, forte abraço para vocês aí, ótimo dia todo. E aí galera, tudo bem com vocês? Então faz tempo que eu quero mostrar uns vídeos de manobra aqui na garagem para vocês. Mas é difícil encontrar alguém que possa me ajudar, que eu sozinho não posso né. Então hoje eu saí com o milênio 2 para fazer a linha, que são os primeiros carros lá da ponta da fileira de ônibus. Então os dois primeiros que chegam eu tenho que manobrar. Daí como o meu colega, o Valdir, estava no carro da frente e começou a manobrar, eu tive tempo de começar a filmar ele. E daí quando chegou a hora de manobrar e colocar do lado, deu para ele filmar também. Então vou postar esse aí para vocês. E assim que eu puder fazer um mais caprichado, eu faço aí, beleza? Assim que eu encontrar alguém para me ajudar a gravar. E também fica até o final do vídeo que eu quero mostrar uma dica para os motoristas mesmo. Que eu pelo menos não sabia, descobri por acaso esses dias, como travar aquele desligamento automático que tem no carro. Assim, algum dia a gente chega na garagem e o carro está sem partida. Daí a gente precisa ficar um certo tempo com o carro ligado, né? Para não correr o risco de desligar e não pegar mais. E daí o carro acaba desligando. E eu achei uma forma de não desligar, de adiar esse desligamento automático. E fica, se precisar, o dia inteiro ligado e fica. Claro que a gente não vai deixar, né? O dia inteiro ligado. Mas eu achei uma forma de manter um bom tempo ligado, beleza? Então quem tiver essa curiosidade, fica até o final do vídeo com a gente, beleza? Então galera, hoje quero mostrar a manobra nossa aí para vocês. Não ficou grande coisa porque a gente não se programou. Todas as vezes que eu combinei de gravar com um colega aí não deu certo. Então, resolvi postar esse vídeo aí. Eu gravei sem pensar em postar, mas como não tem outro, vou postar esse aí mesmo. Daí qualquer coisa, se vocês gostarem, futuramente eu faço o vídeo. O outro melhor, beleza? Então, esses dois carros são os únicos que tem que manobrar. Os dois primeiros biarticulados ali. Porque esses mais antigos, os meninos dois, começam daqui para lá. E os mais novos ficam lá para o final da fila. Daí eles não precisam manobrar. Eles encostam de primeira já de frente, sabe? E esses dois aí tem que manobrar porque são os primeiros da fila. Não tem espaço para encostar de primeira. Aí sobrou para nós. Bora lá então. Então, até parece fácil, mas não é. Porque ali as linhas ali já estão meio apagadinhas, né? Meio ruim de ver. E também tem os alimentadores lá atrás, ó. Se voltar muito de ré lá, bate nos alimentadores. Vamos ter que ir com bastante cuidado. Quero agradecer aí meu amigo Valdery pela força aí que me deu. Senão eu não teria conseguido sozinho. Beleza? Valeu Valdery, brigadão. Então, olha aqui onde é que tem que posicionar ele, ó. Primeiro aqui. Nessa faixa. Aqui vendo pelo outro ângulo, ó. E daí... Aqui é cheio de alimentador. Então tem que vir com ele dali. Ou o segundo que vai colocar igual ao meu. Foi o caso do meu. Tem que vir com ele de ré aqui. Até próximo daquele portão, ó. Pode encaixar do lado dele aqui, ó. Senão não dá certo. Olha aí, ó. Se marcar só na manobra aí, ó. Não é que o bicho é bom? Vamos lá. Ó, já encaixou certinho na vaga, né? Ó, já encaixou certinho na vaga, né? Ó. Só finalizar agora. Então, galera, como eu havia prometido pra vocês, agora eu vou mostrar sobre aquele desligamento automático que tem nos carros, né? Eu acho que deve ser uns três minutos, quatro minutos. Ou menos ainda, depende do carro. Que fica ligado e daí aparece uma mensagem ali pra desligar o carro da... tirar da marcha lenta, né? Carrocioso, às vezes. E daí ele desliga sozinho. Eu vou mostrar pra vocês como cancelar aquele desligamento. Caso precise ficar com o carro um pouquinho mais tempo ligado, né? Que é quando não tem partida e tal. Quando não dá partida de manhã, eles tem que ficar um certo tempo com o carro ligado, né? Mas não vai aparecer direto ou ligado também, se não arrebenta que a economia irei, né? Vou dar uma cortadinha no vídeo, assim que aparecer mensagem a gente volta. Então, tem que aparecer mensagem. Se não aparecer mensagem, daí não tem como. Olha aí, galerinha. Apareceu a mensagem aqui, ó. Desligar a marcha lenta. Essa se dá um toquinho no acelerador. Olha o que aparece, hein? Suspender o desligamento da marcha lenta. Nesse sistema aqui, ó. Você pode ficar quanto tempo precisar com ele ligado, ó. Ele não desliga, ó. Aí, caso você não possa desligar o carro, porque tava sem partida de manhã, se quer carregar a bateria primeiro, né? É só colocar nesse sistema aqui, ó. Um toquinho no acelerador. Antes, eles tinham ensinado a gente dar um apesado no freio e ele desativava por algum tempo. E daí, logo ele ativava de volta, né? O desligamento. Dessa forma, não. Suspendeu, ó. Ele só vai... Só vai desativar de volta quando você puxar o estacionado. Puxou o estacionado aqui, ó. Ele desativa, ó. Beleza? Se não, não. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da dica aí. Forte abraço a todos.